bom dia pessoal mais um dia aqui com vocês só já segunda-feira de 4 do 3 de dois mil e vinte e quatro começar mais uma semana abençoada aqui né só estão fazendo hoje aqui nós vamos mostrar aqui pra você como que você faz para trabalhar em produção né eu tô fazendo um bojo do biquíni continuando é que a gente já começamos ele na sexta-feira aqui pessoal só tocar com os bojos as bases nós já fizemos tá isso aqui pra quem não conhece o biquíni retrô tá vendo se tecido é costurado aqui no meio que tem uma emenda e aqui a gente já foi um bojo fixo tá vendo já vai um bojo fixo nele esse aqui não é removido já é de arco também um bojo fixo já preso a gente foi montando como é que a gente faz em produção pessoal fazer um biquíni só você vai fazer fazer um biquíni só você faz e vai montando inteiro uma vez né agora quando a produção não você vai trabalhar de produção você faz tudo uma máquina primeiro depois você vai para outra máquina depois a outra para outra para outra e assim por diante você pergunta só dá para ganhar dinheiro trabalhando em casa eu pago minhas contas gente pego eu só que eu também eu pego serviço mais caro tem serviço mais barato que deus mandar para a gente aqui a gente faz a gente fabrica também faz os nossos vende na internet também depende como você vai trabalhar aí dá pra mim ganhar dinheiro com a máquina só depende se você arrumar o serviço que faz uma máquina só dá certo também geralmente o povo procura muito a overlock né a pessoa que faça só overlock tá certo também aí o bojinho pronto vocês tem gente que faz só na reta depende o serviço que você for fazer é uma chemise chama chemise acabou ali a pessoa faz só na reta a maioria dela é na reta não quer dizer se você tem uma retinha e sabe fazer você ganha dinheiro só na reta vou trocar aqui e só vocês gostar desse vídeo deixe o like compartilhe o vídeo eu vou tentar fazer um vídeo diferenciado aí para você tá falando do dia a dia nosso aqui conversando com vocês aí conversar sozinho tem jeito não sei se deixa os comentários aí pergunta que se tiver dúvida aí para a gente tá e aí eu não grava porque às vezes a gente fica tentando fazer um trem perfeito né para passar melhor para vocês aí aí eu fico muito tempo sem gravar porque a gente tem tempo né vou tentar gravar aí falando todo dia um pouquinho aqui da nossa da nossa lida aqui na confecção o que nós fazemos aqui no dia a dia trabalhei minha esposa aqui graças a deus vocês vêm fazer parte do nosso canal tá sei que não tem não sabe onde começar pergunta aqui que a gente vai ajudar vocês aí também tá não é bicho de sete cabeças dá para qualquer um quiser vai fazer entendeu minha esposa não costurava mexer com o sapato hoje ela já está costurando já muito já graças a deus sempre mexer com isso com costura confecção trabalhava na fábrica e depois que a gente tem em casa tem família né tem filhos fica complicado né se você sobreviver com o salário da empresa da fábrica né fica mais difícil e graças a deus aqui na construção da gente a gente consegue ganhar um pouco mais de dinheiro né nossa vou ficar rico não sei né você fazer sua fabricação foi vender bastante pensar né mas aqui graças a deus a gente pagando nossas contas tá não tem deixado faltar para nós não não dinheiro nem serviço tá graças a deus é só agradeço a deus só que nós vamos tô fazendo esses bojos eu já tô finalizando já tem que começar tem 160 bolsa não me engano aqui conjunto né e aqui eu tô finalizando só falta esses aqui para me finalizar a próxima etapa depois é passar o viés de galão certo mas aí eu vou fazendo por parte para ficar melhor para vocês né o que vocês acham deixei nos comentários vou fazendo por parte ó finalizando o bojo né conversando um pouco aqui com vocês tá tá é isso aí vamos ver se eu consigo postar vídeo para vocês aí quase todos os dias né umas três vezes por semana aqui para vocês eu só usei o overlock faz tempo que eu tô usando só o vermelho porque eu só tô encaçando o bojo né sempre vai dar 140 conjunto vai dar não perdão 160 conjunto vai dar 320 bojo né encapado certo só que aqui que a gente vão fazer tem outra cor ali para fazer bojo também aí eu vou aproveitar como lá na fábrica não tá com muita pressa eu vou tentar fazer já o bojo dos outros dos outros tamanhos que é preto só que é outra cor isso aqui é 160 conjunto azul só que vai ter m g g g tá ó e eu finalizando aqui eu vou pegar o outro outro preto também tá depois eu vou pegar o viés tudo uma vez é um pedacinho também pois eu vou fazer a base também dele tá e assim por diante a pessoa pode ficar muito grande o vídeo vou fazendo por parte tá aí quê aí aqui está o o jogo nós fizemos ó tô acabando já só se tiver alguma dúvida conversa ai com a gente chama a gente aqui tá deixa nos comentários qual que é a vontade de você fabricar ai na sua casa de você trabalhar em casa Segunda-feira, abençoada Deus abençoar a semana de cada um de vocês Último bucho Agora eu finalizei Agora a gente vai começar os pretos Mas aí eu vou gravar só a próxima etapa Aí pra vocês Tá vendo? Bozinho capadinho Bastante bozinho aqui no ponto Fora os que eu já fiz Da caixa Isso aí, deixa nos comentários Compartilha o vídeo Nosso canal é pra ajudar vocês aí Aí os bojos Nas caixas, tudo certinho Tá vendo? Aqui a gente tinha feito uns conjuntinhos Tá vendo? Olha que legal Viu? É isso daí Tamo junto Deus abençoe vocês aí Ótima semana, tá?